Sabe quantos anos são? 20 anos de João Roque. É o maior festival de rock de um dia em todo o Brasil. E o Luíde, sabe por cá, como ninguém, essa história é incrível. Luíde, e aí, cara, qual é a emoção? Ah, 20 anos, né? Aqui hoje, trazendo essa exposição, rebobina tudo que aconteceu nesses 20 anos, vê ele começando ali, quatro bandas, estádio, passa um filme e você vê que a música brasileira é muito rica, né? Nós começamos de um jeito, hoje você vê uma mistura, um cenário e tudo isso ainda levando a bandeira da música brasileira. Quantas bandas contou primeiro o João Roque? Quatro. Quatro. E agora no vigésimo ano são? São 27, fora algumas participações aí, perto de 30 bandas, um palco e agora quatro palcos. Pra você ter uma ideia, nós tivemos um aumento de área de 2022 pra 23, do mesmo tamanho que foi o primeiro João Roque. Só o aumento. Então, isso mostra um pouquinho a evolução do festival, a evolução dos espaços, então o palco Aquarela surgindo nessa nova área. É um festival. É um festival, em área, em atrações, porque o melhor palco tem cinco bandas, cinco atrações. Caraca! É uma história que a gente consegue com isso, nessa linha do tempo, fazer essas associações, né? Vai ter alguma homenagem pra Rita ali, eu imagino que, com certeza ou não? Eu acho que... As próprias bandas devem fazer... Eu acho que o papel do festival é ter ela em memória, nós fizemos isso. É lógico que vai ter alguma coisa que vai trazer isso de volta, ela esteve conosco duas vezes, poderia ter vindo mais, nunca faltou o convite. Mas eu acho que a Rita, ela hoje, ela é representada num palco Aquarela, né? Com a mulher. Pelo que ela, hoje, se fala muito do protagonismo da mulher, do empoderamento. Nós tivemos um ícone mundial, uma mulher que transcendeu o tempo, que sempre teve opinião forte, cagou e andou pra todo mundo e fez a luta dela. E ainda mostrou ainda uma história de muito amor, família. Então, pra nós, a Rita deixou um legado, o festival tem que referenciar. Alguma banda que você gostaria muito de ter trazido nesses 20 anos e você não conseguiu trazer? City Uma. Kassia Heller. Outras foram embora antes. A gente fala de Cazuza, Renato Russo, nós não tivemos tempo. Agora, a Kassia Heller foi uma banda que... A gente vai ter agora, esse ano, a Ana Carolina cantando Kassia Heller. Então, vai dar um gostinho de ter, mas é uma grande intérprete, um ícone e que ficou na vontade. Cara, muito bom. Expectativa de quantas mil pessoas? 70 mil pessoas estarão lá mais uma vez. Sabe que a minha sócia, quando ela foi a primeira vez no João Roque, que é quem está nos gravando hoje, e ela não tinha ideia do que era, né? Ela entrou assim, eu falei, caramba, isso aqui é uma Disney do Roque. É, mais ou menos isso, é impressionante mesmo. Nós estamos, hoje, 160 mil metros quadrados, são 20 campos de futebol. É importante a gente criar isso. É uma cidade mesmo, e essa área traz essa possibilidade de um cara que vai lá ver o Trap, que hoje é uma música jovem, que está ali, e ele vai passar e ver um Gilberto Gil cantando. Muito provavelmente ele não iria pagar para ver o Gilberto Gil, ele não iria se deslocar para ver o Gilberto Gil. Então, o festival traz isso, né? Traz essa possibilidade dessa integração do jovem com os grandes ídolos e os grandes ícones. Então, nós estamos muito felizes. Parabéns, João Roque, 20 anos, logo que vem. Vai maioridade, a maioridade, né? 21. É, vai poder. Mas, cara, ó, só para dizer, é de Ribeirão, tem endereço de Ribeirão, 20 anos fazendo espetáculo em Ribeirão. É um cara que a cidade confia, que é uma cidade que também está se transformando, como sempre foi, um baita do entretenimento. E o João Roque é uma referência sul-americana, não só brasileira. Parabéns. Obrigado. Obrigado, Luiz. Valeu. Até mais. João Roque, 20 anos. Valeu.